Arte Pesca LC, é aqui no Parque Municipal, ali estão eles, os biguás, é show de bola. E ali na ponta, os patinhos, eles estão nadando, estão nadando bacana, é ali. É a diversidade da fauna, do Parque Municipal de Imbéagé, ali estão eles, aqui embaixo, várias espécies de carpas, tilapias, aqui, aqui se encontra a diversidade da fauna, está aqui. Aqui você pode fazer aquela caminhada bacana, vê aí, a diversidade da fauna, admirar a natureza, os pombos, os patos. E caminhar, caminhar com a família, trazer os filhos aí, para ver aí, essa beleza exuberante, no Parque Municipal de Imbéagé. É show, é show, é bacana, é bacana. É aqui, é com Arte Pesca LC, a diversidade. Aqui você encontra, está ali, está os biguás, os patinhos, nadando, os patinhos parados, Arte Pesca LC.